Os motoristas que passavam pela rua Paulo Barbosa para ter acesso a Floriano Peixoto e Manuel Torres foram pegos de surpresa por um longo engarrafamento. A origem era a rua Fonseca Ramos. Quanto tempo você está aqui paralisada nesse trânsito? Por enquanto, 10 minutos, eu acho. E você sabe o que está sendo feito para ter esse tráfego lento? Não. Uns 15 minutos, cara. E você sabe qual foi o motivo desse... não? Não. Até agora eu estou tentando descobrir nada. Com o trânsito intenso, a rua Fonseca Ramos, que dá acesso aos bairros de Quissamã, Itamaraty e Cascatinha, está sendo pavimentada. A operação vai regularizar toda a extensão da pista. O trabalho vai ser duro durante 5 dias, nos horários de 9 da manhã às 5 da tarde. A obra vai beneficiar a moradores, comerciantes e aos motoristas, que trafegam com frequência pela rua que se estende até o início do bairro Quissamã. Andrei, o que vai representar para você a pavimentação aqui da Fonseca Ramos? Para mim vai apresentar muito. Tipo, para os motoristas, a pavimentação vai ser muito boa para eles. Para a gente, inicialmente, a conservação dos carros é muito boa, do jeito que estava. Estava destruindo realmente os carros e realmente eles estão de parabéns. Um melhoramento do pavimento da rua, porque estava dando muito acidente, quando chovia a rua estava escorregando muito, aconteceu vários acidentes. É um progresso, né?